A final mundial começou teoricamente para o brasileiro José Vitor Leme, ele pontuou pela primeira vez nesse round número 5, vamos ver como foi a sua montaria. E eu te mostro ainda os destaques deste quinto dia de competição da trigésima final mundial de montarias em todos da PBR. Salve, salve fãs do esporte, rodeio fãs da PBR, sejam todos bem-vindos, eu sou Thiago Arantes, comentarista desse esporte e criador de conteúdo para vocês aqui na internet. Hoje eu vou mostrar como foi o quinto dia de competição, round número 5 da final mundial que está acontecendo nesse fim de semana, começou no dia 12, na sexta-feira passada e vai até domingo, dia 21 de maio, lá em Fort Worth, no Texas. Dentro do Dixarina, está acontecendo a trigésima final mundial da PBR. E o round número 5 foi um round de escolha de todos, não foi sorteio, foi um round bem mais maleável, foi o round do Money Bull, dos todos do dinheiro. E o índice de aproveitamento aumentou. Das 40 montarias realizadas no round número 5, tivemos 14 paradas, um percentual de 35% de aproveitamento. Os Cowboys sentiram a necessidade de pontuarem, buscando uma vaga para o round final. Foi o caso de José Vitor Leme, que não havia parado em nenhum touro ainda. O próprio Andrew Alvedres também não havia parado em nenhum touro. Está cheio de altos e baixos essa final mundial aí, viu? E eu vou mostrar, no final desse vídeo, como se a final tivesse terminado ontem, no round número 5, como está a projeção do ranking mundial. E vocês irão se surpreender. Vamos acompanhar, então, o que aconteceu na quinta noite, no quinto dia de competição da final mundial. Começando a quinta noite de competição da final mundial, com o brasileiro Wingson Henrique da Silva. Tijuana Two-Step é o nome do touro. Uma tranquilidade incrível desse sul-mato-grossense. Aproveitar e mandar um abraço para todos lá de Sonora, no Mato Grosso do Sul. Alô, Jota Neto, Prefeito Enelton. Estaremos chegando aí em breve em Sonora. E o sul-mato-grossense Wingson de Naviraí montou em cinco touros até agora, e é o terceiro que ele completa os oito segundos. Na somatória, ele é o líder da etapa final de Fort Worth no Texas. 88 pontos nessa montaria. O touro que pula dessa forma, explodindo, ele tem que ficar no meio do touro, da cintura para cima, com o corpo um pouco mais reto. E é isso que ele faz. E já já eu mostro a projeção do ranking, meus amigos. Vamos com o Marcos Mestre, estação de trem. Faz tempo que eu não falo desse boiadeiro aqui, hein? Eu esperava mais dele nessa temporada. E pegou um touro suave a favor da mão. É o que eu falei do curral de touro. Esse curral foi bem mais manibull, foi bem mais maleável. E ele ergueu a perna para esporiar, tentando arrancar alguns pontos a mais. O competidor do Kansas City, o Walt Laus, montou bem na disputa de times. Nessa temporada, não foi tão bem. 88 pontos e 50. Ele conseguiu vários pontos a mais ali, em razão daquele movimento que ele faz com a perna de fora. A perna direita, esporiando o touro. O grau de exposição aumenta. E, consequentemente, ele ganha mais pontos em relação à nota do touro. Vamos agora com ele, José Vitor Leme, Will Card. Ele já parou nesse touro e até agora não venceu nenhum nessa etapa final. Aleluia! Sai de mim, Zika! Ele fala, calma, calma, eu estou aqui! Foi um fato totalmente atípico ver o José Vitor Leme cair de quatro touros seguidos, ainda mais numa disputa de final mundial. 88 pontos e 50. Ele teria vencido o round se esse Will Card tivesse continuado girando. Ele fez 90 pontos nesse touro nessa temporada. Acontece que o touro abriu um pouco da roda. Observem um replay. Esse touro entra girando, ele sai da roda, repicou, abriu, fez um círculo maior. Mas o importante é ver o José Vitor Leme ir pra cima, esporiando, montando da forma com que nós conhecemos. Ele tem que aproveitar todos os touros agora, entrar na final e talvez se tornar o terceiro tricampeão mundial da história. O homem está vivo na competição. E aí, Braid Randoff no Cherry Bomb. É outro competidor que montou em cinco touros e parou em três. Apenas ele e o Inkson Henrique estão com três notas. 89.25 nessa montaria. O Brady hoje é o décimo sétimo no ranking mundial. Não briga pelo título da temporada, mas pode tirar o título da etapa final. E de certa forma, favorecendo o José Vitor Leme. O que define o campeão mundial da temporada são os pontos bônus. Não confundo com pontos de montaria. No final desse vídeo, na tela final, eu vou deixar aquele vídeo explicativo sobre a tabela de pontos. Vamos agora com o brasileiro Rafael José de Brito. Time Bomb é o nome do touro. Olha que touro da frente larga. Deu o corpo, deu o braço e venceu os oito segundos. Boa, Britinho. Tiago, ele pode ser campeão mundial? Evidente que sim. Ele pode ser campeão mundial, campeão do Rookie of the Year, que ele está liderando essa disputa. E pode ser campeão da final também. Chegou veterano já nos Estados Unidos. Apesar de ser o estreante lá na América, aqui no Brasil, ele já é um cowboy veterano, traquejado. Quando eu falo que ele deu o corpo, deu o braço, olha como é que o corpo do Britinho vai lá atrás. Quando o touro arranca no sexto segundo ali agora. Ele estica o braço, devolve o corpo e a experiência. São muitos anos de estrada que faz o sujeito saber cambiar o corpo naquele momento ali. 89.25, já já eu mostro a posição dele no ranking e na etapa. Boa, Britinho. Deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Eder, Brazilian Cowboys, também divulgando o Mundial da PBR. E vamos com Andrew Alvedrez, no mosquito vermelho. Já pegou de butina o mosquito vermelho. O Andrew Alvedrez não havia parado em nenhum touro nessa final mundial. E com essa montaria, ele ganha o round, fatura 35 mil dólares nessa montaria. 91.50, 91 pontos e meio. O Andrew Alvedrez venceu duas etapas, chegou a liderar o ranking mundial. E aí está, ó, sétimo colocado na etapa, campeão do round número 5. E depois de cinco dias de competição, o Inkson Henrique é o líder. Olha só a pontuação dele, próximo ali do Brandt Randolph, os únicos que estão com três notas. Rafael de Brito é o terceiro, o Ramon de Lima é o quarto. E João Lucas Campos está ali empatado na sexta posição. Quanto ao ranking mundial, Kaique Pacheco segue líder, Vitinho é o segundo, sem muitas alterações. O Britinho agora é o quinto colocado no ranking mundial. E o Inkson Henrique subiu para décimo colocado no ranking mundial da PBR. O Kaique Pacheco continua liderando o ranking mundial, mas virtualmente ele já foi ultrapassado. Até porque esses pontos da final mundial do Everage não foram distribuídos ainda. Só vai ser distribuídos quando terminar a etapa final de Fora Earth no Texas. E vocês sabem que os pontos distribuídos são muitos, né? Então vou mostrar agora uma projeção que fizeram como se a final mundial tivesse terminado ontem, depois do round número 5. E pasmem, o virtual campeão mundial seria o Inkson Henrique da Silva. Ele está liderando a final mundial, portanto ele receberia os 560 pontos de bônus como campeão da etapa. E virtualmente seria o campeão mundial da temporada. José Vitor Leme terminaria em terceiro empatado com o Rafael de Brito, se tudo terminasse como ontem. É lógico que tem mais três touros, mais três rounds ainda pela frente. Mas isso demonstra que o regulamento, os pontos distribuídos na final mundial, proporciona essa mudança. E isso só está acontecendo porque o Kaique está fora. Os primeiros ali do ranking mundial não aproveitaram essa final mundial como poderiam, né? Caíram dos touros. E quem chegou na 14ª posição, como é o caso do Inkson, aproveitando, liderando e quem sabe ganhando a final mundial, ele pode sim pular para a primeira posição do ranking mundial, ser o campeão da temporada. E no caso do Inkson, vencer o Rookie of the Year, que ele está disputando também, o título da final mundial e o título mundial da temporada. Por incrível que pareça, ele poderá faturar esses três títulos amanhã, no domingo. E isso já aconteceu lá no passado. Em 2004, o Adriano Moraes fez uma bela temporada, porém na final mundial montou mal, estava machucado. E o Mike Lee não ganhou nenhuma etapa durante o ano, porém fez uma super final mundial e foi o campeão daquela temporada. E hoje, round número 6, que não foi escolha de touros, foi sorteio, o Inkson vai no money bug, vai no bandido bug. Um touro que ele não cai por nada. Olha esse touro pulando, vê se o Inkson cai nesse touro aí, ó. E se o brand handoff cair do touro, o Inkson vai ser o único a ter uma montaria a mais na frente dos competidores. Tudo pode acontecer, vamos ver como irá se proceder os próximos rounds. E eu peço pra você curtir esse vídeo, deixar aqui o seu comentário, compartilhar esse vídeo em todos os grupos, em todas as redes sociais. E eu volto com novidades no round número 6. Grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho